Agora que você ouviu o Silvio Mendes, vamos ver um pouco da participação de Firmino ontem no debate da TV Antena 10. Candidato, deputado, você passou oito anos como prefeito, Terezinha, e não fez a integração. Quais as dificuldades? Por que não foi feita a integração? Eu fico surpreso em ouvir uma pergunta dessa de você, Omar. Você esteve ao nosso lado durante sete anos. O Silvio lhe convidou para ser secretário de planejamento e você disse que não queria trabalhar. Precisaria ficar lá no gabinete do vice-prefeito. Você sabe que fizemos um plano de diretor de transporte urbano que previa a racionalização de todo o sistema de transporte coletivo, com a criação de oito pontos de integração. Oito pontos no Parque Piauí, no Bela Vista, lá nas hortas do Disseu, lá no Joaquim Nelson, lá na Santa Isabel, na Pissarreira, no Balão da Coca-Cola, lá na Rio Barbosa. E a criação de linhas alimentadoras e linhas troncais e linhas circulares. E esse projeto ia permitir racionalizar os custos e reduzir de 15% a 20%. Portanto, você conhece o projeto e você fez o contrário. Você, de forma demagógica, implementou uma integração em Terezinha que prejudica grande parte da população. Sabe por quê? Para implementar essa redução, essa integração, você reduziu os ônibus circulando da cidade de Terezinha. Você retirou ônibus lá do Jardim Europa, você retirou ônibus lá da Santa Maria da Codipe. Aliás, você não. Os empresários fizeram isso e S-Trans lavou as mãos, não está mais fiscalizando nada. Então, essa é a integração eleitoreira que você está fazendo. O que nós queremos falar é de um projeto que foi feito com um ano e meio de extensão, que usou dinheiro do Lagoa do Norte, que você agora quer se apropriar. Um projeto, um projeto que foi feito com racionalidade para reduzir custos, para melhorar a assistência e para fazer com que os ônibus possam andar menos lotados e nós tenhamos melhor qualidade de assistência. E fazer também com que os ônibus tenham maior produtividade e não andem ociosos como grande parte está andando atualmente. É necessário que haja, você se diz técnico e é importante que você possa se comportar de forma séria e técnica nesse debate. Não pode cometer nenhum tipo de desonestidade ou intelectual. Tanto é que foi você, já prefeito, que mandou para o Parque Mobilidade esse plano que o Silvio fez, que previa uma outra forma de integração. É importante que nós possamos não apenas nos respeitar. Respeitar cada um e respeitar principalmente o telespectador que está lá do outro lado. Respeitar as famílias de Teresina e seus princípios. Aqui não se faz teatro, aqui debatemos os problemas e apontamos soluções. Respeitar os teresinenses é algo que Firmino fez em toda a sua vida. Agora, não seria diferente. Quando todo mundo aponta o dedo, Firmino fala de propostas. Mas sempre chega a hora de alguns esclarecimentos, como agora. O fato é que Firmino é o mais preparado e o melhor para Teresina. Sou Firmino, sou 45. E aí E aí